Arnaldo César Coelho, me diga lá o trio de arbitragem, Arnaldo? É um trio ainda inexperiente para um jogo desse, o jogo mais importante que ele apitou foi o Mundial Sub-17. Portanto, vamos ver como é que ele se comporta nesse jogo. De onde ele é? Da Suíça. E o estudo é novo ainda, em oito partidas fez quatro cartões ao ar para o jogo de média. Tem hábito bom na Suíça? Tem, tem, tem. Mas o problema todo é o seguinte, é que aqui na Suíça eles tinham que convocar um hábito da Suíça, porque senão pegava a mão no salão da Hábia da Suíça. Tá certo, vamos ver, vamos embora. A bola vai rolar para o Brasil e Itália. Um grande jogo. Um grande clássico. Nós tivemos aqui duas manifestações. Nós tivemos a primeira, uma faixa, manifestação de não ao racismo, absolutamente não ao racismo, em qualquer hipótese, e uma homenagem a Pietro Menea. Por isso nós atletas olímpicos italianos, por isso a homenagem para ele. Medalha de ouro em Moscou, ex-recordista mundial, um velocista Pietro Menea. O Brasil vem para o ataque. Aí o Hulk, carrega, perna direita, não é a dele. Bateu para o gol, Didi Buffon. Histórico Didi Buffon. Eu marcou a pena que a Itália defendeu para mim, foi o Buffon. Pegou tudo. Até a bola que não vinha, ele pegava. Aí vem a Itália para o ataque. É uma Itália renovada. Olha a fita. A Júnior Cesar faz a defesa. Você viu o primeiro ataque italiano, a resposta da Itália para aquela tentativa. Na finalizada na Roma. Que é o que o Filipon está procurando, o que o Mano começou a procurar antes de sair, com o Ronaldinho, com o Kaká. Um jogador de experiência, de qualidade técnica, que possa comandar esse meio campo, como a Itália tem o Piro. E aí vem o Neymar, partiu, botou na frente, vai bater, abriu o espaço, bateu para o gol. O Buffon fez a defesa. Vamos torcer por uma grande exibição do Neymar. Ele está precisando de uma grande exibição na Europa. Ele tem sido muito criticado. É considerado um jogador que simula muitas faltas, que cai demais. Ele fez um golaço no primeiro trecho. É, que finaliza muito bem, cabeceia bem, é forte fisicamente, é muito difícil de ser marcado. Olha o lançamento para o Balotelli. Partiu o balo, perna esquerda, veja como ele bateu forte. Ele é isso, ó. Chegou, ele já meteu para o gol, o Casagrande. Essa era a sua especialidade. O seu trabalho era esse, fazer gols. Você vê como ela chega, ele já bate direto. É, isso é uma qualidade muito importante no centroavante. O Fred é assim também, a bola... 4, 2, 2, 2. Dois volantes, o Kaká e o Oscar, dois na armação, dois atacantes. Aí seriam o Fred e o Neymar. Aí o Daniel. O que recebe. Vem pelo meio, faz bem o Toca Hernandes. Bateu para o gol, bateu prensado na marcação. A bola saiu à esquerda. No gol de Buffon, 0x0, Brasil e Itália aqui. Em Genebra, na Suíça. Globo, a gente se liguei você. Essa pra derrota, abertura para Balotelli. Ele costuma puxar e bater. Já puxou, já bateu. A bola já passou. E já foi para a linha de fundo. O Hernando Apo entendeu como um desvio. Será que foi o Júlio César que chegou nessa bola? Vamos ver na repetição. Eu acho que ninguém tocou em... Foi antes que eu vou. Aí falta que favorece o time do Brasil. O Hulk bate muito forte do pé da esquerda. O jogador do futebol mundial que chuta mais forte. Ele e o Fernand. Quem veio foi o Fernand. Partiu a pumba de pé à direita. Mas a bola saiu à direita do gol do Buffon. Isso aí é uma pegada. O jogador italiano ficou caído fora de campo. Lá do outro lado. Ele pegou o Mádio. A Itália veio para o ataque. A tentativa de finalização do Osvaldo. E o Filipão mandou o Neymar inverter com o Hulk. Hulk agora pela esquerda. O Neymar mais pela direita. Aí o Oscar atrás para o Daniel. Outra vez o Oscar. Com o Daniel. Está jogando com o Barzani. Pirlo. De primeira como sempre. No toque fácil. Faz o domínio. Não houve nada. O lançamento à frente. A Itália chegou. Júlio César saiu para salvar o Brasil. O Neymar ficou reclamando de uma pancada no rosto. Na disputa de bola com o Pirlo. Você está vendo a repetição e a grana. Está tendo um papo com ele. E aí vem de Nova Itália para o ataque. A risca de longe. Montoliva. A bola vai longe do número do Júlio César. Globo. A gente se liga em você. Ele tem uma facilidade. Principalmente contra o time da Itália. Que marca muito bem. Consegue marcar com o seu stand estático. Ali fica muito mais fácil. Olha como ele está livre agora. Olha o Neymar. Ótimo lançamento. É aí que ele funciona. É aí que ele bate forte. Bate para o gol. Tentou o cruzamento. O Mádio fez o corte. Felipe Luiz. Bom momento no Brasil. Cruzamento para a área. Fred olha o gol. Gol. É do Brasil. Fred número 9. Esse é o centroavante. A gente acabou de dizer o Fred que participou pouco do jogo. Ela chega para ele. Nos últimos 16 anos, Galvão. Apenas dois jogos. Mas um 2 a 0 e um 3 a 0. Então essa turma aí nunca viu a Itália fazendo um gol no Brasil. No primeiro tempo ainda tem muito jogo nesse primeiro tempo. Mas o toque do Fernando agora foi ruim. Contra-ataque da Itália. Olha o Balotelli. Partiu. Olhou. Bateu. Júlio. O César fez a defesa. O César fez a defesa. E aí vem a Itália. Montolivo. Fez o toque para o meio. Dante cortou. Giaccherini. Abertura. Compilo. Perno esquerda. Tentou o chute colocado. A bola saiu à direita do gol de Júlio César. Apenas tiro de meta para a seleção do Brasil. Globo. A gente se liga em você. Vivo. Internet móvel de qualidade. Onde vai fazer o domínio. Boa partida. Fez o toque para o Oscar. Voltou no próprio. Hernandes. Olhou. Carrega. Deixa curtinha com o Neymar. Está bela. Esperta. Vamos embora Neymar. Para cima deles Neymar. Botou na frente para o Hernandes. Chegou dividindo com ele. O Decílio. Os brasileiros. Aí cruzamento. Vai embora para a área. Vinha. O Oscar fez o corte. Contra-ataque brasileiro. Vamos embora Neymar. Sempre torcendo para você. Já deixou o pílodo na saudade. Vamos embora. Sozinho Neymar. Vai embora. Vai embora Neymar. Tocou para o Oscar. Olha o gol do Brasil. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Brasil. 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 O Oscar número 10. Com muita categoria. Um biquinho na bola. Meio assim de três dedos. Olha lá. De ladinho. E a Itália tenta dar o troco. E parte na velocidade. Vem pela direita. E o Madi faz o cruzamento. E joga para a área. Bola passa. Júlio César. Escorregou. Foi, 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 foi. Foi. Deu um tapa nele. Jogou para escanteio. De calcanhar para Daniel. Daí para Fernando. Boa estreia como titular da seleção brasileira. A Ronaldo César Coelho conhece tudo. Nada de acréscimo aos 45 cravados. Final do primeiro tempo. Apita o árbitro. Estefane estuda. Uma alteração. Não é normal o Filipão mexer de intervalos. E não mexeu. E não mexeu. Então. Autoriza o árbitro. Mexe na bola a seleção da Itália. Aí vem a Itália no ataque. Balotelli. Faz a abertura para certinho. Está passando o Mádio. Ele tira o cruzamento. No meio. Balotelli de cabeça. Entre o Davi Luiz e o Daniel. Ele subiu mais alto. Aliás, é mais alto. Muito forte o Balotelli. Meteu a cabeça. Tocou para fora. Tiro de meta para a seleção brasileira. Você vai rever o lance. E eu fiquei com a sensação de que ele estava impedido. Ação do futebol italiano. Balotelli. Olha o toque para frente. Chegou a Itália. Juro César saiu para fechar o ângulo. Era o El Charaui que estava por ali. Ele é muito mais criativo do que... Aí vem o cruzamento. Vem bola para a área. Daniel. Mergulha. Falha. Olha o toque. Gol da Itália. Berroce. Número 16. Normal. Até aqui, o Daniel Alves tinha cortado todas as bolas de cabeça que a Itália bate ao cruzamento curto. Ele tinha cortado todas. O Brasil, o Neymar está ali junto para a cobrança. Partiu o pé direito, bateu, caprichou o Bufão, pegou. Ter um bom resultado hoje e um bom desempenho para a autoestima e para a confiança dos jogadores. E aí vem o contra-ataque da Itália. Balotelli de longe. Gol da Itália. Mário Balotelli, um gol com a cara dele. O Júlio César estava um pouquinho adiantado, ele meteu no ângulo. Olha lá. Ele pega e chuta. O Júlio estava adiantado, foi de mão trocada, não chegou. Ele meteu no ângulo. Virar para cima do Brasil. 2 a 0 o Brasil no primeiro tempo. Em 11 minutos apenas a Itália chegou o empate. Olha o Brasil. Carregou o Neymar. Vambora, Neymar. Vai você. Botou para o Hulk. Olha a chance do terceiro gol. Pizou na bola. Faz juntos as tradições de Brasil e de Itália. 2 a 2 o empate aqui na Suíça. Chega o time brasileiro. Fred! Um tapinha na bola para desespero do Buffon, amigo. Fosse um pouquinho mais forte a entrada. É que ela saiu fraquinha, deu tempo do Buffon chegar na bola. Aí toca na bola o time italiano. O lançamento pela direita. Na hora que o Prandelli botou mais um atacante e abriu o time, a Itália começou a crescer. Chegou o empate. Vem para cima. Mão do Livro. Bateu para o gol. Balotelli. Júlio César salvou. Se se pode dizer que o goleiro salvou o gol, foi esse. O Balotelli cara a cara com Júlio César. Ele salvou. E desculpa o Filipão, mas está faltando o Thiago Silva no time. Aí o Kaká. Porque ele não esperava que ia conseguir menos um minuto aí. Olha o cruzamento. E quase, 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 quase. Por muito pouco. O gol da Itália quando fez a abertura para o Hulk. Domina. Hernanes. Kaká se mexe ao lado dele. Hernanes traz. Ele bate bem para o gol. Girou. Trabalhou. Tocou para o Hulk. Adiantou. Bateu para o gol. A bola subiu demais. Vamos ver um amigo interno que ele tem para dizer. Não está me agradando. Deixa com o pé atrás. Por isso que ele tinha que ter mudado o esquema, né? Exatamente. Porque perdeu o segundo tempo. Olha o Balotelli. E o Júlio César paga geral. Olha como ele paga geral, ó. Pagou geral para o time ali. A defesa brasileira está deixando entrar como quer o time da Itália. É a segunda vez que o Balotelli fica de cara para o gol. Entrou o Diamante, portanto. Olha a bomba. E o técnico é corajoso. Por ser um fantasista, o Diamante, ele é um jogador que joga a próxima área. Ele tirou o volantão dele e botou um atacante. É, ele tirou o volantão e saiu machucado. Precisa estar com um gelo na perna. Acho que tomou uma pancada ou alguma condição muscular. Colocou o jogador de cara. Mas no grupo atual, ele é artilheiro da seleção. 17 gols de Lardino da volta. Ele tem uma longa história na seleção italiana. Olha a Itália partida pelo meio. Nossa, mas passou perto. O jogo estava parado. Mas passou perto da trave. Podia estar parado o jogo, mas passou perto da trave. Passou. A bandeirinha deu impedimento um minuto antes e o Júlio não viu. Quase o minuto antes. Você quer ver? Faz o toque para o Neymar. Bonito lance de Marcelo. Neymar carrega. Puxou para trás. Chegou batendo. Faz tempo. Achei que era hoje. Ia conseguir uma vitória em cima de um campeão mundial. Quem sabe ainda dá. Marcelo. Joga muito. Joga muito. Kaká tentou com o Marcelo. Kaká chega. Briga pela bola. Vai para o chão. É falta nele. Marcelo. Neymar partiu. Lançou para o Neymar. Bora, Neymar. É essa tua. É só essa. Não está valendo mais nada porque já terminou o jogo. Enquanto ele partia no centro do campo, o Stefan Studer terminava a partida. Não está valendo mais nada. 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 Tchau, tchau.